Produção e mixagens no Balde Sacana, eventos para todo o Brasil E aí seus baldes, beleza? Esse é o TRIMEGA, o quadro de horóscopo aqui do canal Balde Sacana no Utobas E nesse vídeo a gente vai ver a previsão de peixes para janeiro de 2017 Sem mais enrolação, vamos lá! Peixes, previsão para janeiro de 2017 Janeiro está sob o signo de inteligência no trabalho O peixe terá uma oportunidade única de mostrar a todos as habilidades que possui Onde outros dormiram demais ou encontram-se em um infasse Você vai sobressair, basta evitar ser egoísta e excessivamente autoconfiante Desta forma você só vai ganhar inimigos Não tenha medo de falar abertamente com as pessoas A honestidade pode magoar um amigo de início Mas posteriormente pode revelar-se que uma mentira Mesmo que tenha sido uma pobre escolha E tenha desperdição a sua única oportunidade Não concorde com seu patrão só porque quer se exibir Especialmente se souber que ele está errado Ele vai ficar zangado quando se aparecer disso Nunca é suficiente a prevenção Por isso, não tenha medo de exames e não os adie Palavras de sucesso são Signo modesto e sensível Que tem forte percepção, eterna e inspiração Para mais vídeos como esse, esse quadro aqui em cima Aqui embaixo mais dois vídeos opcionais E para conhecer o canal e se inscrever Essa bolinha aqui no meio Muito obrigado e fui! E para receber as notificações E para receber as notificações E pra receber as notificações